Pode fazer a pergunta. Bom, qual a intenção de a gente achar as raízes dessa tremenda crise brasileira? Presidente, como é que o senhor explica que depois de 14 anos de governo do PT, os cinco brasileiros mais ricos acumulassem, como acumulam hoje ainda, o que possui os 100 milhões de brasileiros mais pobres? Números oficiais. O desemprego chegou perto de 12% ao fim desses 14 anos, explodiu o endividamento das famílias, enfim. E é isso que o senhor deseja repetir, se tiver a aventura de presidir novamente o Brasil? É isso, Amanda Klein, você já comentou para a gente aqui hoje que achou a participação do Ciro dessa vez um pouco mais apagada do que das outras, mas nessa interpelação a Lula, se você pudesse fazer uma análise brevemente comparando o Lula de hoje ao Lula dos governos anteriores? Seria melhor que a gente pudesse colocar a resposta do Lula a essa pergunta do Ciro, né? O Lula saiu bem, essa foi a primeira, o primeiro confronto do debate, o Ciro foi o primeiro a perguntar e o Lula falou que eles geraram mais de 20 milhões de empregos durante seus anos de mandato, pagaram a dívida para o FMI, fizeram reservas internacionais, fizeram superávit primário, ele rebate ali com uma série de números de economia e o Ciro está ali visivelmente desconfortável, desconcertado, um pouco nervoso no debate, essa não é nem característica do Ciro, como eu disse, ele costuma ter uma oratória muito boa, ele vai muito bem em debates, costuma ir, mas dessa vez teve, de fato, ao meu ver, pelo menos uma atuação mais apagada. Eu vou voltar a repetir, Adriana, aqui a gente às vezes parece um pouco alheio, alienado da realidade, mas a realidade é que as pesquisas, todos os institutos de pesquisa que são feitos de forma matemática, científica, usando estatística e não com data povo, né? Porque todo mundo sabe que isso não funciona, mobilização de rua, não existe nenhuma correlação com isso, em relação à pesquisa, à intenção de voto ou a resultado de eleição, o que as pesquisas todas apontam é que essa eleição está na iminência de ser vencida ou não no primeiro turno por Lula. Todos os institutos sérios, com tradição e com credibilidade, colocam o petista na frente. Ontem mesmo saiu um data folha muito extenso, feito com mais de 6 mil pessoas e mais de 300 municípios, que mostra Lula com 50% dos votos válidos e Jair Bolsonaro com 36. O Lula oscilou positivamente 1%, um ponto percentual dos votos totais, foi a 48% e Bolsonaro foi de 33% para 34%. Então existe uma chance real de que essa eleição seja vencida no primeiro turno ainda pelo petista. Tem gente que acha, que acredita que o Bolsonaro está na frente, pode haver uma corrida por voto útil, tanto para um candidato quanto por outro. Ainda sairão pesquisas, ainda sairá mais uma pesquisa atlas hoje, ainda sairão mais três ou quatro pesquisas amanhã. Vai ser importante para a gente ver qual a repercussão desse debate, se esse debate mudou alguma coisa na disposição do eleitor. Eu, na minha primeira exposição, já disse que eu acho que esse debate ajuda a levar a eleição para o segundo turno, porque os dois principais adversários, Lula e Bolsonaro, não foram tão bem assim a ponto de atrair votos dos indecisos ou roubar votos da terceira via, representados por Ciro, Simone, Dávila, Soraya, Tronique. Acho que os personagens candidatos da terceira via conseguiram manter ali, consolidar as suas pequenas reservas de votos, são pequenas reservas de votos que não os levam para o segundo turno, mas com certeza levam eleição para o segundo turno, pleito para o segundo turno. E também numa segunda disputa, o ex-presidente Lula aparece muito mais bem colocado com 12 a 13 pontos percentuais de vantagem sobre o Bolsonaro. Acho que a pergunta que tem que ser feita assim, aqui, é porque neste momento, na história, desde a redemocratização, o presidente Bolsonaro é um incumbente que aparece com a pior avaliação de governo, 44% segundo o Datafolha de ontem, consideram o governo ruim e péssimo. Não é só o Datafolha, não, são vários institutos de pesquisa que mostram o índice de ruim e péssimo acima de 40%. Em toda a história das eleições anteriores a essa, mostram que o incumbente conseguiu melhorar a sua avaliação no governo nos últimos meses antes da eleição. Isso não aconteceu, não aconteceu em medida, em ritmo suficiente com o Bolsonaro, apesar dele ter despejado um caminhão de dinheiro, mais de 40 bilhões de reais de auxílio Brasil, desoneração de combustíveis, um verdadeiro pacote eleitoral de bondades, uma PEC ali, que ele aprovou às pressas, desrespeitando a legislação eleitoral, porque foi nesse ano e foi aumentando auxílios, coisa que ele não poderia fazer, desrespeitou a legislação eleitoral, mesmo assim passou no Congresso, inclusive com voto da oposição, inclusive com voto do PT, porque o Bolsonaro insiste em dizer que o PT votou contra o Auxílio Brasil, não é verdade, o PT e toda oposição votou a favor do Auxílio Brasil e mesmo assim ele não conseguiu melhorar a avaliação dele e muito menos o desempenho dele entre os beneficiários do Auxílio Brasil, entre a população de baixa renda, no Nordeste. Hoje Lula venceria no Sudeste, que foi a Fortaleza que garantiu a vitória de Bolsonaro. Bolsonaro em 2018, Lula vence por cerca de 7 ou 8 pontos na região Sudeste, vence por mais de 30 pontos no Nordeste e está ali quase parelha com Bolsonaro em outras regiões, como Norte, Centro-Oeste, que é muito menos populosa. Bolsonaro tem uma eleição muito difícil, ele pode ser o primeiro presidente, desde a redemocratização, desde a aprovação da reeleição, a não conseguir um segundo turno. Normalmente os presidentes nessa condição largam com uma vantagem e nesse ponto da eleição já estariam em larga vantagem em relação ao segundo candidato. É a primeira vez que isso não acontece. Roberto Mota, a gente estava falando sobre o Ciro Gomes, a participação dele no debate, peço um minuto e meio para cada um para a gente conseguir girar mais os nossos comentaristas. Mota. Tiago, você não é o bom, né? Mas eu vou te pedir direito de resposta. Por favor. Porque a Amanda está falando 40 minutos, não é justo que a gente só tenha um minuto e meio. É porque eu só sou uma, vocês são cinco. É cinco contra uma aqui, Mota. O Lula vence na Lula-Lândia. A Lula-Lândia é a terra onde existe a primeira e a segunda instância da ONU. E eu acho que a gente tem que prestar muita atenção em militantes disfarçados de jornalistas que são alienados da realidade. Para esses militantes, milhões de pessoas não fazem diferença nenhuma. O que importa é o data bolha. Agora, vamos só lembrar, data bolha é o braço eleitoral da bolha de São Paulo. É um veículo de mídia que virou partido político. É um veículo de mídia que atacou de forma covarde a Jovem Pan. Essa emissora onde nós estamos agora dando voz ao contraditório. Por isso, eu acho inacreditável que alguém que tem espaço aqui para dizer o que quiser, o tempo que quiser, coloque credibilidade na bolha de São Paulo que atacou a todos nós nos piores termos possíveis. Muito bem. Essa disputa eleitoral, ela extrapola eleições. O que a gente está vendo aqui é uma violação da lógica, é uma violação da realidade, é uma violação do bom senso por um projeto de poder. Como eu falei, é tão escandaloso que até o New York Times chegou ao ponto de publicar um artigo explicando o que está acontecendo no Brasil. É uma estratégia de desgastar, cansar, massacrar o presidente Bolsonaro através da repetição de narrativas sem nenhum fundamento na realidade. É uma vergonha que muitos militantes disfarçados de jornalistas embarquem nessa estratégia. Isso é uma grande irresponsabilidade. É como essa história que o candidato do PT conta da picanha, ele conta rindo. Ele sabe que muita gente que não tem tempo para ver o debate inteiro, que não tem tempo para ler toda a matéria, cai naquela frase feita. Por isso, é nossa responsabilidade, nós todos que estamos aqui, a gente está aqui falando, tem gente escutando o que a gente está dizendo enquanto dirige o seu táxi, enquanto dirige o seu Uber, enquanto trabalha num restaurante, numa oficina mecânica, é uma responsabilidade muito grande. A gente não pode fugir a essa responsabilidade, a gente não pode omitir, a gente não pode falsificar a verdade. A gente precisa dizer o que está acontecendo, e o que está acontecendo é muito simples, o Brasil esse ano vai crescer mais do que a China. O Brasil criou o maior número de empregos no mundo. O Brasil tem uma inflação esse ano menor do que a dos Estados Unidos e a do Reino Unido. Enquanto o mundo inteiro está entrando em recessão, o Brasil está prosperando. Isso é uma realidade simplesmente insuportável para uma elite urbana rica que gosta do socialismo, socialismo para os outros. Para ela é delivery em casa, é champanhota, é passar as férias no exterior. Eu vou lembrar só uma coisa aqui. Eu vou lembrar uma frase que o grande líder comunista, Luiz Carlos Prestes, disse que foi a destruição dele. Ele era considerado o cavaleiro da esperança, o idealista, até o dia em que ele disse que no caso de uma guerra entre o Brasil e a União Soviética, ele ficaria do lado da União Soviética. Seria o caso de perguntar aos petistas e ao seu grande líder, no caso de uma guerra entre Brasil e Cuba, do lado de quem você ficaria? E Brasil e Venezuela? E Brasil e Colômbia? E Brasil e Argentina? Essas são perguntas que precisam ser feitas. Marco Antônio Costa, nesse último trecho, então, do debate que a gente acompanhou, Ciro pergunta a Lula o que ele faria diferente caso seja eleito. Essa possibilidade, aliás, que a Amanda levantou, segundo as pesquisas, de Lula vencer em primeiro turno, você acredita, se ele fosse eleito, acha que ele seria o mesmo do que já foi presidente ou que ele pode ter mudado? Adriana, essa pergunta é equivalente a você perguntar para um serial killer se ele vai matar de novo. Acho que está muito claro o que vai acontecer se você entregar poder na mão de alguém que usou o poder para se perpetuar no poder. Então, qualquer pessoa que está ouvindo a gente aqui, você vai perguntar para um assassino em série se ele vai continuar matando? Você sabe qual é a resposta. É a mesma coisa com relação à corrupção do Lula, à quadrilha do PT. Eu, inclusive, falo de maneira enfática isso e com tranquilidade que o PT é um partido que nem deveria existir mais. Até por conta do escândalo que aconteceu dentro do partido. Secretário, tesoureiro, presidente, vice-presidente, todo mundo preso. Esse pessoal é uma corja. Não dá para normalizar. É por isso que a gente fica um pouco estarrecido quando a gente vê o Ciro Gomes, às vezes o Luiz Felipe Dávila, e essa turminha que se diz de direita, Soraya e Simone, não pegando pesado na conversa, no debate, na Globo e nos outros momentos que eles tiveram a oportunidade de bater no Lula com relação à questão da corrupção. O povo não pode achar que é normalzinho você saquear o país durante 14 anos e depois vem com esse papo de essa estratégia que o Mota falou muito bem, acuse-os do que você é, qual que é, do ponto de vista até do debate. É pegar lama, jogar no Bolsonaro e ele tem que tirar a lama e depois falar das propostas dele. Quer dizer, é uma estratégia de debate isso. Atacar, jogar tudo que você tem de podre, inventa um monte de fake news, um monte de notícia falsa, para daí o Bolsonaro tentar falar, olha, isso daqui nunca aconteceu, isso daqui é falácia, a Amazônia não está pegando fogo, eu não consigo fazer chover, você não pode falar sobre orçamento secreto como se fosse corrupção. E até aí, né, ninguém está batendo nos pontos que a gente precisa bater, que é a cleptocracia, que são os escândalos do PT, que é essa pseudonormalização da candidatura do Lula, que são os números que a gente vê dos institutos de pesquisa bizarros. A gente está falando datafolha, Lula está ganhando em São Paulo no datafolha. desde quando o Lula ganhou em São Paulo, no estado de São Paulo, em qualquer eleição. Então, sabe, viola o bom senso. E o que deixa as pessoas aqui, inclusive assistindo a Jovem Pan e gostando da programação que a gente tem, é exatamente isso. A gente é a única voz na imprensa, onde você tem, e aí não é uma crítica Amanda, mas são 20 mil Amandas para um Mota. São 20 mil pipernos para um Skaf. Quer dizer, você tem aí uma desproporção gigantesca na mídia. E isso cansa, né? Você continuar num governo recebendo porrado o dia inteiro e não é de coisa séria ou verdadeira, é de mentira. O pessoal mente descaradamente, é uma profissão isso daí. Então, isso que aconteceu ontem no debate é só a ponta do iceberg. Na verdade, a gente está vendo um governo que fez, do ponto de vista técnico, pega todos os ministérios do governo federal. É tudo técnico, não tem o que falar. Daí eles ficam inventando. É Valdo Açaí, é Orçamento Secreto. Se não fosse Orçamento Secreto, ia ser outra notícia falsa. Eles iam pegar qualquer coisa para falar. E do outro lado, eles falam de Valdemar Costa Neto, eles falam de filiações do Centrão, do governo com o Centrão. Quando você pega o Lula, pega Renan Calheiros, Omar Aziz, pega essa turma do consórcio Nordeste. Quer dizer, que papo é esse? Sabe? Como se, por exemplo, qualquer pessoa que ganha a presidência da República não tivesse que conversar com líderes do Senado e do Congresso. Então, se ele faz algum tipo de acordo com o Centrão, não, espera aí, isso daí está errado. Se ele não faz, ele é um párea. Então, esse papo da esquerda não cola mais. E eu entendo e vejo nas ruas e a gente vê nas mobilizações do Bolsonaro que o pessoal já acordou para esse monte de mentira que eles proliferam todos os dias na imprensa. não cola mais. Então,